Focos de incêndio. Os registros são claros, os números crescem a cada dia. Na zona urbana de Marabá, o atual cenário é preocupante. Todos os dias há ocorrências em diferentes núcleos da cidade. Por aqui, nem as áreas de preservação permanente ficam de fora dos registros. Ontem, por exemplo, quem passou pela ponte do rio Itacaiunas, no núcleo Cidade Nova, ou pela área do bambuzal, saindo da Marabá pioneira, de longe, pôde conferir estas imagens. Na área, recentemente foi feito e até divulgado aqui, o plantio de mudas para o reflorestamento da mata ciliar. Por aqui, apesar da grande quantidade de fumaça no ar contribuindo para uma série de doenças respiratórias, logo o fogo foi controlado, com a ajuda de um caminhão pipa. Essa não é a primeira vez que nossa equipe de reportagem registra focos de incêndio em área de preservação ambiental só este ano, aqui em Marabá. O caso anterior ocorreu na área próxima ao campo Delcobra, na Marabá pioneira, onde para apagar as chamas com mais intensidade, que se espalhavam rapidamente pela vegetação, foi necessário o uso de um helicóptero, além do serviço intenso de homens do corpo de bombeiros.